Boa noite, Gauchá! Esse é o meu Rio Grande, esse é o meu São Gabriel, mano, véi, ó! Que talent! Sabe o que que é isso aqui, meu irmão, véi? O que que é? Regionalismo! Pra isso um tchamamezito, então! Regional, meu irmão! Regional é uma criouça! Arte, cultura, campeira! Um rândido de basteiro, um redomão de vocal! Um universo real num sentimento profundo! E antes de sermos do mundo, temos que ser Regional, Gauchá! Meu canto crioulo é composto nativo Que brota com força e se estende na pampa! Juntou rebeldias pelas recolutas A raça mais bruta herdou essa estampa! É grito tropeiro, é mugido de tropa E assim se alborota pedindo bolada! Se inseguro é bronze, chamando a tropilha Claripa, roupilha, anunciando a alvorada! Curtira-me-nome, a pó de mangueira Verro de touro e de lixo de potro Ondeia este canto pra ir no campeiro Por ser verdadeiro é sinuelo pra os outros! Curtira-me-nome, a pó de mangueira E amor ao Rio Grande batendo no peito! Se cuidou então Regional Pela tradição que traduz o seu jeito Tendo sentimento de pátria no sangue E amor ao Rio Grande batendo no peito! Regional por devoção, Regional de nascimento Regional no pensamento, na conduta e na emoção Lá no oco do rincão Trancava o pé na macega Que o Regional não se entrega Tendo ou não tendo razão! Mistura de veste, resgumbo de gaita Conceito de povo templado na guerra Que fez seu destino arrastando choronas Gravando idioma no longo da terra Carrega nas cinzas de cada memória A arma e a história do pago ancestral Forjadas do lenço, partido e bandeira Brasão de fronteira, padrão regional Curtira-me no ano e a pó de mangueira Bego de touro e relinço de potro Moldei este canto pra ir no campeiro Por ser verdadeiro é sinuelo pra os outros! Curtira-me no ano e a pó de mangueira Bego de touro e relinço de potro Moldei este canto pra ir no campeiro Por ser verdadeiro é sinuelo pra os outros! Secredor então, regional Pela tradição que traduz o seu jeito Tendo o sentimento de pátria no sangue E amor ao Rio Grande batendo no peito Secredor então, regional Pela tradição que traduz o seu jeito Tendo o sentimento de pátria no sangue E amor ao Rio Grande batendo no peito Eu canto crioulo é compasso nativo No peito do time Como morreu a danca no sangue E amor ao Rio Grande batendo no sangue E amor ao Rio Grande batendo no sangue Obrigado.